Ontem a gente mostrou aqui no Balanço Geral imagens impressionantes de um acidente com um ônibus em Telflotone, né? O sistema de freio do veículo falhou e ele desceu a rua desgovernado. Não, eu fui pra casa bastante assustado com essa imagem, tá? E que livramento que Deus deu pra toda a equipe, especialmente para o motorista que ficou pendurado ali, olha só. É... E os meninos colocaram aqui, né? A sorte é que o comércio estava fechado, né? É... Já pensou? Aquela rua movimentada. Meu Deus! Foi Antônio e Pesso e Vitor Cui acompanharam, né? Estão acompanhando essa ocorrência desde o começo, né? Que é até o veículo de uma cantora, né? Com a equipe dela. E a reportagem completa está aqui, pode balançar. Nas imagens de câmera de segurança, o ônibus desce à rua Freire Serafim. Desgovernado, bate no asfalto. E ganha velocidade. Na Praça Tiradentes, o motorista fez curva à direita. Bateu na parede da loja, atravessou e atingiu um veículo do outro lado da pista. O motorista saltou do ônibus e correu para a calçada oposta. Dono do carro atingido pelo ônibus, Lula, diz ter escapado do acidente por questão de minutos. Saí, bati a porta e aí, um minuto depois, ele já bati do lado do carro, né? Já tinha batido uma loja aqui, tirado uma placa da loja Tonis Lanche. Já foi para cima do carro que estava estacionado aqui, a subida direita de Getúlio Vargas. Aí, pegou de cheio o carro, atingiu mais duas lojas. Meu carro está imprensado, como vocês estão vendo aí. E pega total, né? A polícia militar isolou a avenida Getúlio Vargas para registro da ocorrência. No ônibus, viajavam 19 pessoas. O policial diz que ninguém teve ferimentos graves. O bendeiro fez seus trabalhos para verificar se havia ferido no local. Graças a Deus, não houve, né? Feridos. Apenas um motorista com leve ferimento, constatamos agora um leve ferimento na cabeça, mas nada grave. O motorista declarou para a gente que pretendia estacionar no hotel Lancaster. Quando ele pegou aquela descida ali, houve uma falha no freio, né? E aí ele desceu com velocidade considerável e viu como recurso virar aqui na Getúlio Vargas. Após descer a rua Frei Gonzaga, desgovernado, e chegar no cruzamento da avenida Getúlio Vargas, o motorista tomou uma decisão. Se ele fosse em frente, iria passar na praça de alimentação com o trenzinho da alegria, muitas crianças, muitas pessoas. Ele conseguiu virar o ônibus à direita, bateu na parede de um estabelecimento e atravessou a pista onde atingiu um outro veículo estacionado do lado direito. Pedaços de placas e revestimentos de paredes de lojas ficaram jogados na calçada e no asfalto. Músicos e produtores da banda acompanharam o registro do acidente. O motorista do ônibus não quis gravar entrevista. Após ser medicada na unidade de pronto atendimento UPA, a cantora Dias Evaristo contou o susto da equipe dentro do veículo. O ônibus está dando muita volta. Aí minha filha colocou no GPS. Quando chegou ali em frente à igreja, tinha aquela descida, né? E foi assim, tudo muito rápido. Aí o motorista desceu, eu só comecei a gritar que perdeu o freio, que eu vi na hora que ele bateu o peito de aço na descida. Perdeu o freio, comecei a gritar desesperada, que eu estava sentada na primeira poltrona da frente, que eu gosto de quando eu entro na cidade, eu gosto de ver a cidade, né? Então, assim, foi desesperador. E eu só sei, assim, que eu tenho que hoje agradecer a Deus pela minha vida e o motorista, porque ele foi um herói de ter virado o ônibus naquela rua ali para não ter ido lá onde as crianças estavam. Segundo disse, o veículo transporta a equipe há mais de um ano. Nunca havia se envolvido em acidente. Tem um ano e meio que está com a gente, com o mesmo motorista. Ele já tem bastante tempo. E, assim, são pessoas irresponsáveis, muito bacana, de correria. É fatalidade mesmo o que aconteceu. No dia de Natal, o motociclista desceu desgovernado à mesma rua Freire Serafim. Ao bater contra um carro, a moto parou dentro de uma loja. O motorista teve ferimentos graves. Ele está internado em um hospital em Teoflotone. A passageira também. Ambos sem risco de morte. Nossa, que livramento, né? Me refiro ao acidente do ônibus, né? Tinha uma equipe dentro do ônibus.